Oi pessoal, essa semana eu publiquei um vídeo sobre esse quadrinho aqui, de Landog, o Marca Vermelha. Acontece que eu publiquei o vídeo, deixei lá, dependendo de que eu fui ver, tinha 5 visualizações. Falei, cara, o que aconteceu de errado com esse vídeo? Tem bastante gente que curte Bonelli aqui no canal, nem quando eu tinha 10 inscritos acontecia isso. E aí eu lembrei que na semana passada, o que acontece? Eu faço os vídeos com antecedência e depois vou publicando. Assim que eu subi o vídeo e deixei ele oculto para o público, uma pessoa me mandou uma mensagem dizendo que havia recebido a notificação do vídeo. E eu tinha cometido um erro, eu tinha botado o vídeo público e depois mudei para o privado. Isso foi coisa de 30 segundos, 1 minuto, mas isso já fez o YouTube disparar as notificações na última semana. E agora, quando eu publiquei o vídeo, na verdade, o YouTube considerou o vídeo como velho e não enviou as notificações para a galera. Pensei, cara, vou tirar e subir de novo. Mas falei, cara, já teve gente que viu, já botei link em um outro grupo no Facebook. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui explicando a situação, dizendo que foi isso que aconteceu, foi um erro meu. E se você curte o Dylan Dog e quer ver os comentários sobre essa edição aqui, eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu pensei que essa fosse a melhor maneira porque, afinal de contas, esse aqui é o melhor, é o único canal praticamente. Eu até tenho uma página no Facebook do Ministério dos Quadrinhos e a maior parte das pessoas acompanha aqui o Ministério. É o único meio que eu tenho para me comunicar com vocês. Então, tá aí, esse aqui foi o quadrinho do vídeo menos visto no Ministério dos Quadrinhos, mas foi por culpa minha ainda. Bom, é isso só. Foi só para dar esse aviso. Um abração e até o próximo vídeo.